eu vou ensinar você não pule o vídeo deste trabalho que você vai fazer igual como eu não esqueça deixa que eu like vamos lá vou dar toda a explicação de como fazer um efeito tijolinho do jeito que eu penso ser o mais fácil isto é uma parede está pintada com tinta fosca mas você pode fazer o tijolinho em paredes de várias vários tipos de paredes eu já tenho e o trabalho todo preparado eu vou mostrar vou ter que falar fiz com argamassa ac3 que é de porcelanato de piso sobre piso externo branco que é como fala em portugal e em algumas partes do brasil cimento cola eu vou baixar aqui mostrar para você já fiz argamassa deu esta cor cor tijolinho e eu ó e como é que eu fiz a cor e tá aqui tá aqui o caldo aqui a água esta cor você vai jogar uma colher de sopa uma de pó amarelo tá aqui é marca é esta marca não paga nada mas eu estou a mostrar e 5 colheres de pó vermelho e deu esta cor se você tá em algum lugar do mundo vou levantar aqui de novo que não compreende bem o que eu falo e você quer fazer um saco de argamassa assim dá para uns quase 5 metros 4 metros e poucos e você quer fazer outra parte quer seguir porque tem uma parede grande e tem que ser sempre a mesma cor você vai ter um medidor deste tá aqui em gramas você mede e faz para todos os sacos de argamassa que você fizer faz igual não precisa ter uma balança de precisão porque aqui também tem algo certo mas uma balança de precisão ainda é melhor eu agora vou começar a trabalhar vou mostrar para você ó ó você espalha é isso depois vai ficar com três ou quatro milímetros de espressura normal começa sempre cima para baixo e das pontas né aí você vem espalhando não é preciso ficar bem bem direito você pode tirar daqui e depois vai vai trabalhando vai fazendo o enchimento em toda a placa e eu aqui vou baixar um pouco porque eu me esqueci de colocar aqui uma fita crepe para não ser até em cima você vai espalhar na placa toda e depois eu venho no passo seguinte é muito fácil e vamos vamos à parte seguinte lembrando que eu coloquei fita crepe tudo em volta tudo em volta tem fita crepe passaram 10 minutos eu tenho uma vassoura velha eu tenho aqui um balde com água tem que mostrar aqui vou baixar aqui então um pouco a ver se dá para ver eu sempre tenho um balde com água molha vassoura e essa coisa vassoura tira a água toda ó eu vou fazer assim porque isso vai ser uns tijolos e os tijolinhos assim bem uma coisa bem rústica não é ó você não sabe não tem aquele jeito como eu às vezes também não tenho para que a parede fique toda certinha então o tijolo rústico também não é certinho eu agora vou deixar eu vou deixar assim pois vem no passo seguinte deixei passar mais 30 minutos para os dois tenho a desempanadeira vou passar ela assim bem devagar e mais ou menos levantada assim distância de um dedo assim bem devagar sempre molhada tem que me botar com água molhada ó ó ó ó ó ó ó ó ó e pode passar de um lado pode passar do outro o tempo você sempre é que vai ver eu deixo passar mais ou menos 30 minutos você vê que secou um pouquinho demais molha de novo a desenpanadeira eu quero que fique alguns riscos porque eu quero fazer pijolinhos bem rústicos então o jeito que eu encontro é este eu vou para um lado e bem para o outro fica assim meio que chama-se arrepiado sabe então ó em alguns lugares que secou um pouquinho mais você molha e tem um trabalho é de paciência mas você pode fazer na sua casa nas paredes interiores nas paredes exteriores e você pode ganhar dinheiro a fazer este trabalho e você já é inscrito o único jeito que você pode me ajudar é deixar aquele like aperta lá no like que não gasta o dedo e se inscreva e ative lá o sininho de cima para quando eu tiver um vídeo você é notificado na hora e terminou este trabalho antes antes da argamassa secarem você tem um estilo é para levantar as pontas da fita crepe e ó sempre puxarem sempre a puxar para fora para não estragar o trabalho ó ó sempre a puxar e para fora eu tenho que mostrar esta parte muita gente não sabe então terminou de fazer isto não deixe secar totalmente já tira a fita crepe opa opa mas o trabalho tá quase feito a alma que eu vou explicar passaram 24 horas eu vi fazer o riscos e com esta chave de fenda mas você se quiser maior ou menor você faz do seu jeito eu medi aqui normalmente um tijolinho é vinte e um centímetro por seis e meio sete sete e meio nenhum tem a mesma medida que é que eu fiz eu fiz tijolinhos ó vou mostrar com sete centímetros sete centímetros e com vinte e dois centímetros e meio eu vou mostrar antes medir tudo aqui certinho para dar certinho medir aqui por exemplo um risco até cima que é o tijolo maior e um menor para dar para não ter erro eu vou mostrar aqui ver se dá para ver aí a medida do tijolo dá para ver né está um pouco longe mas é vinte e dois e meio porque eu medi para dar certo foi a medida que eu arrumei para aí e lembrando se tiver algum pequeno acidente de percurso você sempre vai ter este pozinho sai daqui só basta juntar água e em algum lugar ou no outro você arruma o seu trabalho agora eu já expliquei eu já fiz quase tudo eu fiz por exemplo aqui aqui eu medi assim e medir mais meio centímetro que tem chave de pé para este lado então eu já fiz todas as medidas certas e você tem que sempre fazer isso para dar tudo certo não é um maior que outro né então aqui eu fiz a medida para aqui para saber aqui né e deste lado e aqui eu fiz a medida para fazer o risco por baixo então eu agora eu vou colocar aqui a régua vou colocar aqui a régua aí não dá para aceder muito bem mas é muito fácil e sempre apertar a régua não é né e alguns trabalhos eu não deixo secar tanto mas aqui eu quis deixar secar mais que é melhor para poder apertar a régua à vontade eu faço o risco assim e agora bem assim e o opa e eu queria logo sempre acontece um acidente de percurso né é um trabalho que requer paciência mas fica muito bonito muito bonito agora você tá a ver que eu já fiz quase todos mas ó aqui eu venho cá em baixo e ontar o risco aqui ontar o risco e aqui sempre acertar isso é muito importante eu sempre faço primeiro assim de bico de bico e agora assim deitada tem muitas maneiras de fazer eu quero fazer deste jeito podia pôr pita mas eu não quero colocar pita eu quero assim ó assim agora sempre bem olha se ali é um sim ou não aqui acerta lá a régua aqui vai fazer aqui ó eu espero que todo mundo compreenda né porque se eu quisesse mais mais coisa ia estar aqui mais tempo então agora vou terminar aqui mas é isto é muito fácil de fazer este trabalho aqui deixei passar mais 24 horas eu vi com uma trincha tirei todo o pó e depois eu tenho um pano úmido e faço isto ó para tirar todo o pó limpar todos não precisou passar lixa aí eu quero mostrar o que sobrou do caiu no chão que eu falei que pode reutilizar em fiquem pó para pequenos retoques que queira fazer eu misturei passei num passador ao misturei aqui e você tem aqui igual igual como estava lá se você precisar dar algum retoques você pode vir assim com o pincel um pincel pequeno ou pode vir até com uma com espátula e fazer este trabalho eu tinha que explicar isto para você que eu entendo que devo explicar agora o tijolo está seco molhei tirei com o pano úmido limpei bem o tijolo agora eu vou passar um gel envelhecedor a base d'água gel o nome do gel é gel de efeitos decorativos com esse nome eu só encontro no Brasile mas o mesmo trabalho você pode fazer com resina acrílica à base d'água ou pode ser resina à base de soldante ou pode ser verniz à base d'água ou à base de soldante pode usar produtos fosco cor fosca incolor fosca para não tirar a cor dos tijolos que é envelhecido que é o que eu quero mostrar para você ou pode usar resina com com brilho verniz com brilho com soldantes tem mais brilho você pode fazer do seu jeito eu vou fazer do jeito mais fácil e aí eu tenho falar isto porque tem país onde o gel não existe me perguntam pode fazer com resina ou pode fazer com verniz já expliquei tudo agora vamos ao trabalho agora eu vou mostrar o gel para você ó aqui tá a marca não está me apagar nada mas eu vou fazer quase todas as marcas de tintas no Brasil tem gel envelhecedor para efeitos decorativos vou mostrar como é é é leitoso ó é bem leitoso aqui eu juntei 30% de água que é o bem escrito na embalagem né para eu fazer né aqui eu já passei gel vai secar e vai ficar mais claro que está aqui vai ficar quase igual como está aqui já tem aqui alguns pedaços aqui passa a notar que secou já fica mais claro eu vou passar aqui para você ver ó ele é leitoso mas vai secar e seca muito rápido trabalha menos de uma hora já pode fazer assim aqui tem uns 30 minutos já pode passar e então é muito fácil vou deixar estar assim um pouco que ele vai vai ficar como está aqui mas também pode ter uma trincha velha e você faz assim para para entrar melhor melhor e nas suas paredes agora eu vou fazer nisto tudo vai ficar como está aqui mas vai ficar mais claro vai secar vai ficar um pouco diferente pois eu venho no passo seguinte agora eu já estou aqui a pintar cor cinza eu vou mostrar a tinta para você ó é uma tinta muito muito boa tinta eu usei desta tinta de piso da hidronorte e na tinta como é que eu fiz tinta cinza tem pessoas que sabem tem outras que não sabem com corante preto na tinta branca você vai juntando corante até dar a sua cor então este é o meu jeito de explicar na tinta branca até dar a minha cor cor cinza e para eu fazer que a tinta fique mais forte que colo melhor e que seque mais rápido eu junto 100 ml mais ou menos é o que eu faço 100 ml de cola branca pva é um litro de tinta claro que aqui eu fiz um pouquinho só de tinta mas a minha medida mais ou menos é para um litro de tinta 10% de cola branca pva qualquer marca e faz assim uma tinta muito boa tinta fosca acrílica à base de água ó já venho aqui pintar eu já pintei quase tudo mas tenho que mostrar e também sei pintar não é bom então é bom cuidado não é para não sujar para não sair para fora aqui dos veias e saiu para fora e como antes eu passei o gel agora é mais fácil de limpar aí você vai ter um pano úmido e limpa porque se não tivesse o gel colava aqui e não saia mais mais chava e assim é fácil de limpar agora eu vou andar aqui terminar isto pintar em volta para ficar mais bonito e venho mostrar depois de terminado aqui vou mostrar para você trabalho terminado para ser mais duas de mãos de gelo por cima da tinta o gel para ser igual com pacientes e estou feliz demais porque terminei mais um trabalho para ensinar você isso me deixa muito feliz e quero deixar um grande abraço para você que é inscrito para você que ainda não é inscrito abraço para todo mundo Deus abençoe e agora eu vou mostrar aqui bem de perto e o trabalho e aí pessoal eu vou colocar aqui bem perto e você ver já falei falo de novo esse trabalho pode ficar na rua ao sol e à chuva pode ficar em casa ó pode aplicar direto no tijolo direto no reboco direto na na pintura se a tinta for fosca e não tiver a parede huminda nem tinta a saltar pode aplicar este trabalho olha olha vou colocar aqui bem perto o gel o gel é fosco eu não gosto muito de brilho eu quis mostrar aqui como sendo uns tijolinhos bem rústicos expressora é de três a quatro milímetros deixar aqui para ver bem aqui a expressora na vez é muito muito bonito muito bonito este trabalho e muito fácil e é dos trabalhos mais fáceis que fiz do efeito tijolinho para você